Bom, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e esse aqui é um vídeo que várias pessoas já me pediram para fazer, né? Que é um vídeo sobre canal Dark de promoções. Só que o que eu vou te mostrar aqui, eu vou colocar uma cereja nesse bolo aqui para você ter outras formas de poder ganhar dinheiro com esse tipo de canal Dark aqui, tá bom? É um canal de promoção, né? O pessoal mostra aqui, tá vendo? Mostra as ofertas do dia, né? Então se você tem, você pode fazer isso aí localmente, de algum supermercado aí da sua região ou desses supermercados mais conhecidos, o pessoal faz de Carrefour, de às vezes Casas Bahia também, do Extra, tem vários supermercados. Então esse vídeo aqui é um videozinho mão na massa, rapidinho, é para você terminar esse vídeo aqui, ó, e já começar a executar e já começar a criar vídeos dessa forma, tá bom? Você não precisa ter um canal específico de oferta, né? Então você pode ter um canal aí de review que você faz, por exemplo, e eu acredito que isso encaixa também você fazer esse tipo de conteúdo aqui. E é um conteúdo que monetiza, então você pode ganhar dinheiro com o AdSense, mas eu vou te mostrar uma segunda forma aqui de você ganhar dinheiro, que às vezes as pessoas estão deixando passar um pouco despercebida. Então fica aqui até o final que você vai saber tudinho aqui, passo a passo, e a gente vai criar um vídeo aqui junto, tá bom? Mas já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui abaixo. Esse vídeo surgiu através de alguns comentários que tiveram, que as pessoas pediram como criar canais de promoções, né? Canais dark de promoções. Então vamos lá, ó, esse aqui é um dos canais que eu encontrei aqui, tá? Um canal muito bacana, tá? Ele mostra bastante promoção aqui do dia, tá? Se você vir aqui em vídeos aqui, ó, tem vários todo dia, né? Só que você precisa gravar vídeo todo dia, né? Então tem vários vídeos aqui, ó, vídeos com 2 mil visualizações, 3 mil, né? Eu vou te mostrar aqui, eu vou clicar em qualquer vídeo aqui. Ó, tá vendo que bacana, ó? Ele fica passando aqui as propagandas aqui do dia, né? E tem muita gente que procura isso. Vou clicar aqui, vamos ver se vai aparecer aqui o AdSense, porque eu já cliquei pra ver antes se tava monetizado, né? Então tá aqui, ó, canal monetizado. Tá aqui, ó, canal monetizado. Olha que simples que é de fazer isso aqui. Olha lá, fica só passando isso aqui, ó. Ó, propaganda passando, tá vendo? Você não precisa falar, você não precisa gravar áudio, você não precisa fazer nada. É só você ir passando aqui, ó. Você pode gravar a tela aí, tá bom? Você pode entrar em algum site do Extra, que eles disponibilizam lá, né? O catálogo lá, o folheto que chama. Então você pesquisa aí, ó. É, hipermercado Extra, folheto. É, ou supermercado aí de onde você mora aí, coloca folheto. Mas pra não fazer aqui igualzinho, eu resolvi fazer de outra forma. Tô testando aqui. Eu já tô fazendo aqui também em alguns canais aqui pra testar. E eu resolvi trazer aqui. Bom, primeiro vamos ver quanto um canal desse aqui pode gerar de AdSense, né? Então eu vim aqui no Social Blade. A gente sabe que o Social Blade não é totalmente exato, tá? É só pra gente ter uma estimativa. Então o canal desse aí, tá vendo? É o mesmo canal aqui, deixa eu mostrar aqui. É o mesmo canal de ofertas do dia, tá? Então ele fala do macro, fala de vários supermercados aí. Então esse canal aqui, ó. Ele gera entre 55 dólares e 800 dólares por mês. Eu sempre gosto de colocar nem no máximo, nem no mínimo, né? Então vamos colocar ali 300, 400, até 500 dólares por mês. Então assim, com certeza o canal desse aqui gera mais de mil reais por mês, né? Somente de AdSense, tá? Então você vê aí que é bem tranquilo de fazer. Você vai colocar uma música de fundo e ir gravando ali. Você pode fazer ou pegar os folhetos e fazer slides ou ir gravando os folhetos ali subindo, como ele faz aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana. Eu vou mostrar mais uma vez. Então é muito simples, tá? É muito simples. Você pode utilizar aqui, como sempre, utilizar o Canva. Eu vou mostrar como é que eu faço aqui no Canva, mas eu vou te mostrar de uma forma diferente. Porque além de você ganhar dinheiro com AdSense, você pode faturar de uma outra forma também. E como que é? Qual que é o local que eu falei agora há pouco, né? Num vídeo anterior, né? Agora há pouco, eu digo assim, num vídeo anterior a esse. Inclusive, assiste esse vídeo, né? Que eu mostro lá, como você pode trabalhar com a Shopee. Eu vou deixar esse link aqui abaixo, tá? Deixar o link aqui abaixo do vídeo, pra você assistir o vídeo anterior, que tá muito top. Como que você pode criar vídeos ilimitados, ilimitados, pra poder vender produtos na Shopee como afiliado, tá bom? Então você vai trabalhar com a Shopee aí como afiliado, e sem precisar ter estoque, sem precisar fazer nada. Você pode vender muito, utilizando conteúdos da própria Shopee, de próprios produtos que tem lá. Disponibiliza vídeos, várias coisas pra você. Então eu vou deixar esse link aqui abaixo do vídeo, pra você assistir, tá? O link desse vídeo aqui, beleza? E como é que você vai fazer isso? Você vai entrar aqui na Shopee, ó. Então a Shopee, ela tem... Tá tendo muita promoção diariamente aqui, é muita promoção. Então pensa bem. Em vez de você promover um produto aí como o Extra, por exemplo, né? É claro que existe aí também programas de afiliado aí da Magalu, por exemplo, e vários. Mas em vez de você promover aí, às vezes, um supermercado aí próximo da sua casa, que não tem programa de afiliado, você pode promover aqui a Shopee. E o que que é bacana, ó? Então aqui, ó, você pode fazer vídeos aqui diários, porque aqui, todo dia, eles têm as ofertas do dia. Tá tendo agora esse esquento aqui, ó, de tudo por R$9,90, tá? Vários produtos de R$9,90. Tem uma seção aqui que é de R$1,99. Olha aqui, a seção de R$1,99. Tendo coisas aqui, ó, de R$1,00. Então você pode mostrar aqui que as pessoas podem comprar, até mesmo pra revender. E eu tô começando a trabalhar aqui na Shopee dessa forma, tá? Colocando produtos pra vender, comprando produtos aqui pra vender fora da Shopee também. Então tá bem bacana. Se você quer saber um pouco mais sobre Shopee, sobre esse tipo de marketplace, e eu vacilei por muito tempo, né? Às vezes a gente quer ganhar dinheiro somente como afilhado, somente na Hotmart, somente na Eduzz, e a gente acaba fechando a nossa mente. Mas existem várias formas de ganhar dinheiro. Deixa aí no comentário também abaixo, você quer ganhar dinheiro ou você quer ganhar dinheiro somente como afilhado, ou somente na Hotmart, ou somente na Eduzz, ou somente na Monetize. A minha intenção, né, é poder ganhar dinheiro aqui através da internet. Porque todo o conhecimento que a gente tem, a gente pode utilizar pra pegar produtos na Shopee, utilizar um canal do YouTube pra vender esses produtos. Então, pouquíssima gente tem esse conhecimento. Inclusive, aqui abaixo do vídeo tem um treinamento gratuito do Erivelto pra você baixar e já criar o seu primeiro canal do YouTube e utilizar esse tipo de vídeo aqui, ó, esse tipo de vídeo e subir lá no seu canal. Mas bora por a mão na massa. Então, o que você faz? Você vai pegar uma sessão aqui qualquer, tá? Pode, sei lá, clicar aqui, ó. E aí você vem aqui e faz a mesma coisa que ele faz aqui, ó. Só que o que você faz? Você grava a tela, tá? Você grava a tela e você... Ou você pode falar, ou você pode deixar a música passando e você vai passando aqui, ó. Você vai fazendo assim, ó. Você vai fazendo aqui, vai rolando aqui, ó. Você vai mostrando as ofertas, né? E como você pode ganhar dinheiro além do Google AdSense? Você vai vir aqui, ó. Você vai pegar esse link aqui, ó. Por exemplo, né? A gente pegou uma página aqui, né? A gente pegou aqui essa página aqui, né? Então, isso aqui é uma página. Você pode vir aqui, ó. Pegar esse link aqui, tá? Vai copiar esse link aqui e vai entrar lá no programa de afiliados da Shopee. Eu vou colocar aqui, ó. Então, é affiliate.shopee.com.br, tá? Eu vou entrar aqui no programa de afiliados e já vou. Bom, agora a gente tá aqui, ó, no programa de afiliados. Então, você vem aqui, ó. E clica aqui, ó. Link personalizado. Aquele link que a gente copiou, você vem e cola aqui, ó. Então, você pode colocar aqui um ID também, né? Vou colocar aqui algum canal que eu tenho. Vou colocar aqui canal... Canal... É... Youtube... Promoções. Então, você vem aqui, ó. É aquele... Não deixa eu colocar carácter. Promoções. Então, você vem aqui, ó. Então, isso aqui é como se fosse o SRC lá da Hotmart pra você identificar de onde que veio a venda. E aí, você vem aqui, ó. Copiar o link. Obter link. E aqui, você tem seu link de afiliado, tá bom? Então, a pessoa comprou alguma coisa através desse link de afiliado, que é qualquer produto que esteja nessa oferta aqui, ó. Qualquer produto que esteja aqui. Ela entrou nesse link e comprou, você ganha uma comissão aí como afiliado. Beleza? Então, você gravou aqui a tela. Como é que você faz? Você vai vir aqui, tá? Eu já gravei aqui uma tela antes, tá? Porque, como eu tô utilizando o programa aqui, eu não consigo gravar a tela aqui ao vivo, tá? Então, eu já gravei uma tela aqui. E a gente vai vir de novo aqui, ó. No vídeo anterior, eu já mostrei como é que eu faço uns vídeos mais profissionais aqui, mais bacana. Então, o que você vai fazer, ó. Você vai vir aqui, vai digitar, ó. Vinheta. Você digitar, vai vir aqui, ó. Vinheta de introdução para o YouTube. Beleza? Então, a gente não vai fazer uma introdução, a gente vai criar um vídeo, tá? Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu já expliquei como é que eu faço aqui, mas eu vou mostrar novamente. Quando a gente vem aqui, ó. Ele tem várias aqui, ó. Várias vinhetas, tá vendo? Eu gosto de utilizar essa aqui. É a mesma que eu utilizei no vídeo passado. E eu vou pegar, porque ele já tem aqui o laranjinha. Ele já tá praticamente pronto. E é o próprio... A própria cor da Shopee, né? Bem bacana, né? Então, ele tá aqui, né? Até tá aqui, ó. Os autos recentemente. Eu vou agora fazer o upload do vídeo que eu gravei pra colocar aqui, tá? Então, você vem aqui em upload. Fazer o upload. Clica aqui, ó. Ele vai abrir. Eu já gravei, tá? A tela do jeito que eu mostrei anteriormente aqui. Então, tá aqui, ó. Ó, gravação. Eu gravei um vídeo bem pequenininho aqui, só pra demonstração mesmo. Aí, é só você clicar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, você já tem um vídeo aqui bem profissional. Ele já tem marca aqui, ó. Conteúdos novos diariamente. Aqui, você pode escrever assim, ó. Link. Das promoções. Então, escreve só assim, ó. Link. Abaixo do vídeo. Aí, vai ficar ao seu critério. Você pode escrever aqui. Ou você pode escrever aqui em cima. Tanto faz, tá bom? Você aí vai ficar conforme a sua estratégia. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. O link abaixo do vídeo. E agora, aqui, pra ficar bacana. Você pode até colocar aqui, assim, ó. Promoções. Promoções. Promoções do dia. Agora, a gente vem aqui, ó. E coloca aqui, assim. É. Shopee PNG. Vamos achar aqui um símbolo da Shopee. Pra gente colocar lá no nosso vídeo, né. E ele já vai ficar pronto. Clicar aqui em imagens. Encontrar uma aqui que já tá em PNG, com fundo transparente. Tinha até achado uma aqui outra hora. Deixa eu ver se ele tá com fundo transparente. Tá vendo? Quando você vê que você clica e ele fica quadradinho aqui, é porque ele já tá com fundo transparente. E no Canva, é tão prático que, ó. Basta você vir aqui, ó. Clicar aqui, ó. Copiar imagem. Aí, você vai lá na sua vinheta aqui, ó. Não precisa fazer o upload que a gente fez lá no vídeo, tá? Você vem aqui, só dá um CTRL V. Ó, se dá CTRL V, ele já vem pra cá, ó. Então tá aqui, ó. Tá? Você pode até vir aqui agora. Ele até vir aqui agora e colocar da mesma cor. Ó o que que é legal no Canva. Quando você coloca algum elemento aqui, ele depois te dá a sugestão aqui da cor, tá vendo? Então você pode vir e clicar aqui, ó. E deixar da mesma cor, tá vendo? Você pode fazer a mesma coisa. Vira aqui, ó. Clicar, ó. Já fica da mesma cor, tá vendo? Aí você pode aqui vir aqui e pintar aqui de outra cor, né? Pintar, não é. Colocar aqui de outra cor, tá? Aí fica tudo da sua... Fica tudo da sua... Vai da sua criatividade, tá? Só tô mostrando aqui como é que faz a estratégia, tá? Essa daqui não ficou legal. Vou voltar aqui que essa daqui não ficou legal. Bom, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu... Ele tem aqui, ó. Esse template aqui, ele tem uma música aqui já de fundo, tá? Então você pode ou deixar ela, tá? Ele já é a música de fundo aqui. Eu não gosto de deixar porque às vezes você pode ter problema com direitos autorais. Eu apago e eu baixei alguns áudios aqui já da própria biblioteca do YouTube, tá? Você pode digitar assim, ó. Biblioteca de áudio do YouTube. Ele vai aparecer pra você lá. São músicas que não têm direitos autorais. Então todas essas aqui, ó. Eu coloco, elas não têm direitos autorais, tá bom? Então eu sei que se eu utilizar eu não vou ter problema lá. Vou escolher uma aqui. Tá bom? Escolher essa daqui mesmo. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Ó, ele já assume aqui, ó, no tamanho, tá? O Canva pra editar vídeo, pra criar vídeo, é muito fácil, né? Ó, eu gravando aqui, ó. A gente tá chegando aqui um pouquinho mais de 10 minutos de vídeo, né? E você vê que eu já fiz um vídeo aqui. Agora, ó, isso aqui durante o dia eu faço vários vídeos dessa forma aqui. Você pode aumentar aqui, eu vou deixar diminuir, deixar do tamanho que você quiser. Aí você concorda que já tá um vídeo muito bacana aqui, ó. É um vídeo profissional com template bem legalzinho, tá vendo? Eu já tinha utilizado esse template antes, tá? Esse vídeo tá com 17 segundos, eu gravei só um pouquinho da tela lá, só pra te mostrar como que é. Agora, vamos ver como é que ficou o nosso vídeo, tá? Vamos clicar aqui. Então, tá vendo? Você pode animar ele aqui, ó. Eu já até esqueci de fazer isso, vou animar ele aqui, ó. Fez uma animação, tá vendo? Aí você pode vir aqui, ó, e clicar, ó. Quando você vem, aí, quando você tá nessa parte aqui, você vem aqui, ó, clica na... Onde tem a... Onde tem o texto, você clica aqui, ó. Ele faz a máquina de escrever, ó. Que bacana, tá vendo? Vamos lá ver como é que ficou o nosso vídeo agora. Pessoal, se você tá gostando desse vídeo e se te ajudou de alguma forma, deixa aquele like e se inscreve no canal e deixa um comentário, que isso aí é muito importante pra esse vídeo chegar muito mais longe. Você viu que bacana que ficou o nosso vídeo, ó. Então, fica aqui, ó. Se você não tiver problema de gravar e falar, você pode ir falando. Você vai gravando e vai falando. Você vai gravando e vai falando aqui, né, ó. Quando você for começar a gravar aqui a tela do computador aqui, você vai falando assim, olha aqui, pessoal, tem, né, a promoção do dia, né, ó. Porque aqui tem muita coisa. Na Shopee, todo dia, todo dia tem algum tipo de promoção. Tá vendo aqui, ó. 9,90, tá vendo? Esquenta, tá bom? Inclusive, eu vou deixar esse link aqui abaixo. Se tem algum produto que você viu aqui, você tem interesse de comprar pra você mesmo aí, pra você consumir, eu vou deixar o link aqui, meu link de afiliado, inclusive, aqui abaixo, pra você fazer a compra também. Tá bom? Então, tem várias seções aqui, ó. Você pode, é, oferecer cupom, né, mostrar os cupons que estão liberados no dia, mostrar ofertas exclusivas. Se você tem algum canal aí sobre, sei lá, sobre política, você pode vender camiseta, tá vendo, ó, ferramenta. Aqui, as opções aqui são ilimitadas. Então, um canal de promoções, ou um canal que você já tem aí de review, pra você não precisar criar outro canal, você pode entrar aqui e fazer review, ou então, assiste o vídeo anterior que eu falei, que tá aqui na descrição, aqui abaixo, como que você pode criar vídeos ilimitados. Você pode pegar cada produto aqui, criar vídeos ilimitados com conteúdos que já tem dentro de cada vídeo. É top, 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 conteúdo ilimitado pra você promover produtos aqui e ganhar comissões na Shopee, e ainda, e ainda, faturar com o Google AdSense. Vídeo totalmente original, você vai poder ganhar dinheiro com o AdSense e também como afiliado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui, deixa aquele like, e, principal, vou repetir mais uma vez, o seu comentário é muito, muito importante pra mim. Deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, e, é claro, deixa a sua elogia também, se esse vídeo te ajuda de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!